Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, eu vim trazer uma dica pra vocês, tá? Não vamos aprender a fazer essa branca de neve, é que é um pedido de uma cliente. E uma inscrita do canal pediu pra eu explicar como que faz aqueles lacinhos que ficam em pé nos pelos de cães, né? Que tem pelos curtos, então, como fazer? Aí, eu fiz essa roupinha pra cachorrinha, ela é uma pinche, olha que fofura que ficou. E ela pediu um laço, tá? Porém, ela não pediu laço vermelho, ela quer o laço da cor da sainha. Então, eu vou fazer um aqui com vocês, pra vocês pegarem a dica aí de como fazer esse laço pra pôr em pétis de pelo curto. Então, pessoal, o laço que ela pediu, ela quer um laço mais extravagante, porém, é um cachorro bem pequenininho. Eu já cortei aqui, ó, tem um retalho aqui na mesa de cetim. É, no caso, essa saia que eu fiz de balonê, né? Saia balonê com dois cetins, eu acho super prático costurar cetim assim. E aqui, eu coloquei tules de gota. Ô, tules de gota, que é perigoso pra quebrar a agulha da máquina, mas tem um segredinho aí, bem simplesinho, que a gente vai tentar aqui aplicar no laço, porque ela quer o laço com gotas também. Bom, aqui, ó, tá o tecido de cetim dobrado ao meio, e aqui é um filó, tá? Isso aqui é aqueles forrinhos de filó pra fazer a armação de saia. Eu vou cortar o laço aqui, ó. Não vou cortar tão grande, porque é bem pequenininha a cachorrinha, mas assim, ó, mais ou menos. Eu gosto de fazer mais quadradinho, tá? Um pouquinho retangular, mas mais pro quadrado do que retangular. Então, assim, vocês façam aí o tamanho do lacinho que vocês desejarem, tá? Então, deixa eu acertar aqui pra não ficar torto. Tá vendo? Eu corto bem aleatório mesmo. Ó, acertei aqui e aqui. Então, aqui, nós vamos ter o lacinho. E aqui, pra gente estruturar esse laço. E vamos cortar esse tule de gotas. Bom, eu quero ver aqui, ó, como que eu vou fazer pra não pegar na costura. Então, eu vou colocar o tule assim, posicionado assim. E vou costurar ele, deixando sempre uma bordinha aqui, ó, sem as gotinhas, pra não quebrar a agulha. Bom, pessoal, olha, o tule de gotas, ele tem esses meios aqui entre as gotinhas, tá? Então, ó, pode ver que ele segue aqui uma reta. Eu procuro cortar sempre próximo pra eu ter esse espaço aqui pra trabalhar com ele, pra não pegar na agulha. Aqui, ó, eu coloquei ele. Eu deixei ele um pouco abaulado mesmo, sobrando, e fui passando, ó. Os locais que ficou as gotinhas aqui, ó, eu tiro fora. E deixei ele, ó, com espaço em toda a borda dele, pra não pegar na costura. E costurei ele por cima do cetim. Feito isso, eu vou costurar agora as duas pontinhas, deixando a extremidade aqui, ó, o meio, pra gente fazer a viradinha. Olha, pessoal, com essa abertura que eu deixei aqui, ó, costurei desse lado, retrocesso, deixei a abertura e costurei o restante, tá? Aí, eu vou virar ele aqui, ó, pro meio, desse jeito aqui, com a abertura voltada pra cima. Vou pegar esse pedaço de filó, vou posicionar ele aqui no meio, e vou costurar deste lado e deste, unindo aqui, ó, as duas laterais. Depois que eu costurei ele, ó, eu vou tirar aqui, ó, as duas ponteiras e as beiradinhas. As beiradinhas que sobraram, tá? No local onde deixamos a abertura, a gente coloca ela pra fora, assim, ó. Depois, colocar pra fora, precisa acertar as pontinhas aqui, ó. Então, vocês colocam a tesoura e tiram toda a pontinha, assim, certinho, nas quatro laterais. Agora, vocês vão pegar ele aqui, vão dobrar ao meio, vincar um pouquinho, assim, ó, pra encontrar o meio. E nós vamos pegar uma linha com uma agulha de mão, né? E vamos fazer isso, ó. Vem aqui, ó, dá uns pontinhos na reta onde vincamos. Acerte bem o lacinho, assim, ó, deixa bem apertadinho. Vamos dar duas lotinhas aqui. Pelo lado de trás, aqui nas costinhas da, onde deixamos a abertura, nós vamos finalizar aqui com dois pontinhos. Aqui, ó, nós vamos precisar do elástico, tá? Eu tô usando aqui o elástico tulipa, que ele é bonitinho. Vamos precisar de uma argolinha de plástico, tá vendo? Ela é transparente aqui, ó. E um reguladorzinho de sutiã. Eu vou pegar aqui, ó, pra medir o patch de vocês. Como eu tô usando o elástico, então, pode ser até um pouquinho menor das medidas que eu vou explicar aqui pra vocês. Olha, o laço sai aqui do topo da cabeça, né? Vai girar todo o contorno aqui da frente do patch e vai vir até aqui em cima. Chegando aqui, vocês podem deixar uma sobra pra fazer a regulagem depois. E eu vou precisar de mais um pedacinho pra pôr a argolinha, tá? Então, aqui é um pedaço bem minúsculo mesmo. Eu vou fazer assim, ó. Aqui, vocês podem costurar ou colar, tá? Aqui, eu vou fazer assim, ó. Que esse vai ser pra argolinha. Ó, passa um pouquinho de cola. Espera secar. Eu vou tirar aqui esse pedaço e vou reservar, tá vendo? Tirar a sujeira de cola que eu deixei aqui. Então, esse é o pedacinho que nós vamos utilizar. Antes disso, nós vamos pegar aqui, ó. Como se fosse aqueles reguladorzinhos mesmo. Que a gente coloca nas bolsas, patch. Então, a gente vai fazer assim, ó. Coloca ele aqui no meio e passa do outro lado, tá vendo, ó. Passei do outro lado, deixei ele bem aqui no meio certinho. Eu vou vir com um pouquinho de cola e vou colar ele aqui no meio. Vou aguardar secar um pouquinho. Bom, deixa eu mostrar aqui pra vocês que eu foquei muito pra baixo aqui, não deu pra ver, né? Olha, eu peguei só a argolinha e coloquei o elástico aqui, ó. Passei a cola nesse também, ó. Passei a cola bem no meio certinho ali. Depois, ó, aqui tem essas pontinhas aqui, ó. Vocês podem passar assim, ó, o isqueiro pra poder não ficar desfiando, tá? Então, vocês vão pegar essa pontinha junto com essa outra aqui e vocês vão passar, ó. Vão passar aqui por dentro, porque esse vai ficar numa extremidade e o outro vai ficar na outra extremidade, ó. Vocês vão fazer isso desse jeito e depois que vocês entraram com ela aqui, ó, desse jeito, vocês vão vir por cima aqui. Passa um lado. Depois, vem aqui do outro lado e retorna, ó. Ó, pronto. Passei aqui de um lado, do outro. Depois disso, já está pronta a regulagem. Então, aí, dá pra trabalhar deixando um pouquinho mais solto, um pouquinho mais fechado. E agora, nós vamos unir essas duas pontinhas, tá? Essa ponta que nós usamos pra fazer a parte da argolinha e esse aqui do regulador. É só dar um pinguinho de cola em cima aqui, ou, se vocês preferirem, vocês podem costurar, tá? Depois que ele colou, ficou bem coladinha assim, vocês vão fazer isso, ó. Vão pegar aqui, vamos passar mais um pouquinho de cola. Vamos pegar o laço e vamos colocar ele assim, ó, em cima. E vamos esperar secar essa cola. Olha, pessoal, a cola já secou. Vou pegar um pedaço de tecido ou feltro, vou posicionar ele aqui e vamos colar, tá? Vamos dar um pinguinho de cola ali. E mais outro pinguinho de cola por cima. Tirei o excesso. E agora, vamos colocar um enfeitinho aqui dourado no meio. Eu vou pegar essa fita aqui de strass e vamos passar ele o contorno todo, ó. Assim. E assim, até finalizar ali do outro lado. E aqui, ó, a regulagem fica nessa lateralzinha, com a argolinha solta aqui em cima. Olha, pessoal, como que ficou. É uma cachorra de vinil, então, ela tem esses relevos aqui, então, ela é bem maior, né? Pra um pincher, eu usei 30 centímetros de elástico tulipa, tá? Então, quanto maior o cão, maior tem que ser a tirinha, tá? Então, olha que gracinha que ficou o conjuntinho completo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!